A CIDADE NO BRASIL 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 Uhul! 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 Fez em Eulando Piraco Uhul! Rodando de bar em bar Jogando conversa fora Só pra te ver Passando de dano de garanto Lichendo de esperança Ligando tratando a visão Girando de mesa em mesa Sorrindo pra qualquer um Fazendo cara de fácil Jogando duro Jogando duro Com o coração no desvio Todo mundo tem um corpo fraco Você é o meu portão Uhul! 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 O que é que é? Vim, vem, vem Vim, vem, vem, vem Vim, vem, vem, vem Vim, vem, vem, vem Vim, vem, vem, vem Jogando conversa Fora Só pra te ver Passando, no carango Vim, chame de esperança Me movra com a posição Girando de vez em vez Sorrindo pra qualquer um Fazendo cara de fácil Jogando com o coração bem frio Todo mundo tem um pouco pra mim Você é o meu porque não Você é o meu porque não Não existe nada vivo dentro desse quarto Todo dia eu pego o medo, meço o nada e guardo Nunca saço o palco de sobreviver Contar pra subir, descer e dar uma planta Um dia na vida vale Você é feliz Você é feliz Um dia na vida vale pra comemorar O nosso corpo em nenhum lugar Pra que escrever poesias no papel engenheiro E depois viripar com as tristezas de sobreviver Um dia na vida vale Você vem Conseguir Um dia na vida vale pra comemorar Um dia na vida vale pra comemorar Tchau, tchau, tchau Um dia na vida passar De carona na China Um dia na vida vai Qualquer tentativa Tchau, tchau Tchau, tchau Se eu chego você tá saindo A gente não pode ir andando Mas eu vim bem sozinho Se dá pouco veneno Jurando fidelidade Mas sua verdade não vibra Nesse medo de maldade Inspiração Eu vou na terra do céu O mundo tá acabando Não vai sofrer quase nada A nossa hora tá chegando E ainda faz a criada Apertando o cerco Você se desespera Eu vou na terra Eu vou na terra Inspiração Eu vou na terra do céu Ninguém se entende Ninguém se entende Essa torre de Babel Inspiração Eu vou na terra do céu Inspiração Inspiração Eu vou na terra do céu Eu vou na terra do céu Ninguém se entende Ninguém se entende Essa torre de Babel Eu vou na terra do céu Apertando o céu E eu vou na terra do céu Apertando o céu O céu Eu vou na terra do céu É a esperança pra me dar pra me dar Que diferença entre o amor e o escame Nada faria o fim de uma namorada A perigo que eu chore Foi apenas um corte A vida é bem mais perigosa que a morte Suporte, com ele, suporte Foi apenas um corte A vida é bem mais perigosa que a morte Suporte, com ele, suporte Suporte em perigo, ele 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 suporte Ele suporte Música Música A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 ... O que é isso? O que é isso? Pessoal, nos teclados, vocais, composições, inspiração, letras, vontade, loucura, nonsense, tudo que é possível, Maurício Barros. O que é isso? 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 O que é isso?